E ó, chegou a origem, paralho! Paralho! Essa porra é um boneco! Não, essa perna aí, essa perna aí é deslocada. Essa porra é igualzinho do Roberto Carlos. Certeza! Porra! Caralho, mané! Eu dava 10 conto! Eu dava 10 conto, porque pra fazer uma manutenção naquela perna ali, na cartilagem, deve custar uma grana, chat! E aí, X-Race! Isso aí pode ou não pode? Pode ou não pode? Sou eu chegando na feira do rolo! É que o lote acusa! Aguinha boa pra refuscar! A venda aí! Ih! Entrei mal aqui! Não era pra ter entrado aqui! Não pode ficar que eu passo aqui! Tranquilo! Só não se mexer! Caralho, essa voz de Cid Moreira aí! Porra! Deixa desalinhada assim! Que Vitão gosta! E vamos pegar o trânsito, né galera! Vitão! Pra você que já corte! Gosta aí dos... What the fuck! Cadê? Cadê o companheiro? Cachorro equilibrista? É isso mesmo? Deixa o dog! Dog pode! O cachorro... Eu acho que é... Cachorro de madame, né? De colo, né? Não tem problema! Eita! Eita! Mano! Ontem... Eu te conto a história já! Hahaha! Ontem... Peguei um carro novo, né? Um carro grandão! Aí, ontem tá ligado que choveu por caralho em São Paulo de tarde, né? Quem de São Paulo sabe! Brother! Com carro grande não tem essa não! Tava aí o Gil... Tava aí o Gil Sarda voltando! A chuva... Aí, chat! O carro... Parece um ônibus! Apelidamos ele de Marco Polo! Apelidamos o carro de Marco Polo! Brother! Teve uma hora... Que eu passei por cima de uma poça! E tava vindo um Kwid! Mano! Certeza, mano! Eu... Eu matei o Kwid afogado! Brother! Foi uma mó pororoca que eu joguei em cima do Kwid, mano! O Kwid morreu! O Kwid morreu! Acho que a pessoa tomou um susto! E o Kwid morreu! Aí! Choveu muito ontem! Foi uma chuva muito forte, mano! E eu... Parecia que eu tava num navio! Eu tava me sentindo um capitão gancho, mano! Ontem! Dirigindo aquele carro! Kwid não! Kwid! O Kwid da Renault, porra! O Kwid da Renault! Aquele carrinho parece até um... Presente Kinder Ovo! Kwidzinho! Mild! O porra, mané! Mano! Na boa! Se aquela poça pega no motoqueiro, mata o motoqueiro! Aquele tanto de água! Aquele tanto de água! Mata o motoqueiro! O Kwid! Quase matou o Kwid! Acho que amassou o Kwid todinho! A pessoa que tava dirigindo o Kwid, deixou o Kwid morrer! Soltou o embreagem e falou... Caralho! Que porra é essa, mané? Porra! Capitão Barriga Roxa! Pô, boa foi, mano! Caralho! Aí molhou o que sabe, mano! Falou nada! Falou nada! Tá, galera! desculpa e eu entrei junto, entendeu? foi maldade tranquilo, tranquilo meu querido mesmo parado, parado, bateu acho que bateu não, ele voltou carai, cuzão meu que vindo agora, velho o que aconteceu? o que que aconteceu, filha? escorregou o que que aconteceu, porque pra lá no negócio da lei da física, ih maniofa HB20 boca de bagne HB20 boca de bagne perigosíssimo o que aconteceu aqui na lei da física quando dois portes, porra ia dar uma chibata no negócio da lei da física, ia dar uma merda o que que aconteceu o carro vem pra contramão mentira errou ele? não, o preto lá todo motoboy tem sangue no olho e o motivo é o seguinte pô, o cara tá na rua trabalhando nas entregas, mano aquela adrenalina, aquela tomando fechada, tomando susto e o cara é quarto todo dia, toda hora, mano olha o bugzinho que vai passar aqui agora que da hora ô que aí filho caraca bicho ó o quid, é quid não é? é quid, é quid chat é quid não é? é quid não é? o quid encostou na moto o quid encostou na moto caiu um pedaço do carro ai ai caralho caraca bicho ah não mano ele não viu que tinha um bug ali velho o cara não me viu também não ué? e o problema foi o bug? não entendi caralho caraca bicho ah não mano ele não viu que tinha um bug ali velho o cara não me viu também não de bota não me viu né mano é eu não fui porque tinha um bug ali tu viu né não dava pra eu ter ido não pô o carrinho pequenininho né ô ali é perto do teu carro pô caralho mano soltou para a barra do carro não machucou não pô tá de boa eu só quero ver o que que deu aqui na moto agora velho arrancou o pedaço do carro do cara e a minha moto o carro bateu somente na pedaleia traseira ai ai meu deus do céu a zoeira agora eu cuide hein eu não sei eu não sei onde pegou na minha moto não cara porque teu carro arrancou o pedaço oi pô sua roda é você dirige um trator tá com certeza até pegado na caixa de roda o baú que eu fui pegar tipo aqui assim só que o carro ele é frágil mesmo pô daí é de sol pô aqui o pior pelo carro mesmo então o outro parece de boa ah não aconteceu nada velho esse carro bateu na moto ah só aqui não esse daqui é frágil soltou pô ah entendi achei que tinha amassado aqui não não foi só aqui não mas aqui já tava? não não mas isso daí é arrancou o pedaço do carro do cara e a minha moto ficou de boa mano isso ai rapaziada estamos chegando aqui no rali dos sertões agora vamos ver aqui o que que ta acontecendo aqui agora vamos por aqui não é um rali não só o campo minado aqui ta feio ai viu os carratolaram aqui ontem a população ta trazendo entulho cara ai rapaz olha a senhora ali ó que dó olha isso subindo em cima do mato ó pra não se sujar meu isso é um pecado velho ai rapaz quer ajuda senhora? quer ajuda? o ruim é a senhora subir na moto também né? humilde pode vim vai vai que eu seguro pisa primeiro com o outro pé pra levar a coroinha pra dar uma voltinha isso ai pisa ai segura no meu braço cuidado com a canela ali ó vai ai não tem problema não se sujar eu limpo segura ai sua mochilinha ai humilde eita rapaziada aqui tem um sufoco isso aqui ó segura no meu braço não vai cair não não tem problema não isso ai ó é capa ta bom? ta bom Deus que te abrisse amém senhora vai com Deus tá? olha lá já tem uma lotação ali ó já pega vai pegar a lotação ó eu vou perder já ah amém ora por mim lá viu? isso é vontade pra igreja tchau fica com Deus tchau isso ai vai pro céu cozinho porra e caralho bateu Olha lá, olha aí, olha aí, olha aí, bateu aí ó, motoca só vendo luxação o pé, fez um boletim de ocorrência, deixa eu ler, uma vez que o motorista foi embora sem prestar socorro, é lógico, derrubou ele, derrubou, arrancou a perna dele, ó bololô, 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 opa, toma aí tio, toma aí, caralho que vacilo mané, Caralho, que vacilão cara do carro mané, o motorista joga o carro para o cara, vai que desviar, Mané, táxi, olha lá, olha lá o taxímetro, é táxi velho, caralho que taxista filha da puta mano, Ô tá filmando hein, ó, chega aí tio, chega aí, ó, o cara me fechou mano, você viu, o cara foi e jogou, mas tá mesmo, olha onde eu, alguém se jogou pra mim, olha o outro para o carro, mas mesmo assim mano, era só enfrear, eles estão jogando, Tava treinando um cachorro ali, no prédio, beira-mar aqui de Candeias, o porteiro ligou, dizendo que tinha uma mulher que tinha batido na minha moto, aí eu desci né, quando eu desci, eu não vi, minha moto não me chame, minha moto em pézinha, bonitinha e tal, eu pensei que já tinha acabado, que a pessoa já tinha ido embora, aí eu fiquei na pedra né, aí eu quando fui ver, o meu baú aberto, do lado do baú melado de areia, falei p*** velho, quando eu tava olhando assim, eu vi que tinha uma pessoa manobrando, entre a minha moto e a calçada né, aí eu até falei, moça, eu vou tirar a moto, eu vou sair estacionar, ou sair mais fácil né, ela, não, a gente vai colocar ali, e foi, aí quando eu vi o porteiro falou, ei bicho, foi ela que passou por cima da tua moto, aí eu fui andando em direção a ela né, que é o que eu vou botar no vídeo aí, vocês derrubaram a moto foi, vocês derrubaram a moto né, caiu mas ela ajeitou, mas espera um pouquinho que eu vou ver se estragou alguma coisa tá, que derrubou a moto, oi, mas eu vim falar com vocês, eu não te conheço, eu só vim falar, deixa eu ver a minha moto aqui primeiro, mas aí tu chama 71 ou 71, você não pode passar por cima da minha moto tá, tá, não, passou por cima que o cara, inclusive tá gravado ali, gravado aqui ó, fazer cena né, tá, é, é, passa por cima da moto dos outros, quer falar c**** ainda, baixa a voz é você, baixa a voz, baixa a voz é o c****, baixa a voz é o c****, você passou por cima da minha moto, e você tá errada, agora baixa a c**** da voz é eu, você viu, chama a c**** da polícia então, c****, chama a c**** da polícia, ridícula, é aquele ali teu carro né, muito bom, bom saber, aquele ali é o teu carro né, se minha moto tiver quebrada, vai chegar aqui, baixa a bolinha vocês dois aí, baixa a bolinha, baixa a bolinha, fala baixo, eu gosto assim, eu gosto assim, eu gosto assim, fala baixo, fala baixo, se quiser chamar a polícia tu chama, eu tô filmando a tua cara aqui pilantra, você derrubou a minha moto, pilantra, derrubou a minha moto e tava saindo, quando eu cheguei aqui você falou que derrubou a minha moto, quando eu cheguei aqui você falou que derrubou a minha moto, você tá vindo embora, você tá vindo embora, qual era a sua, qual era a sua, derrubei tua moto, derrubei a moto do cara, falou meu irmão, derrubei sua moto sem querer, você derrubou a minha moto, tá querendo dar certo? você derrubou a minha moto, querendo dar certo? eu me orienta, eu me orienta, derrubou a moto, empenou o guidão da minha moto, empenou o guidão da minha moto, empenou o guidão da minha moto, empenou o guidão, posteriormente a polícia foi chamada no lugar para ir, olha o que mano, a polícia não vai resolver porra nenhuma, a polícia não vai chegar, não vai, calma, quando eu provar, eu não vou explicar a vitamina, eu não vou explicar a vitamina, eu não vou explicar, calma rapaz, eu não vi mulher, Posteriormente, as partes entraram em um acordo e a senhora efetuou o pagamento para a compra de um novo baú. É que isso aí está bom hoje, hein, porra. O guidão que é mais caro, o cara aceitou o baú, tem que ser guidão em baú, foi. Proxo, proxo. Tô correndo sem seguir a crescer no prédio da minha mãe. Caralho, mané, lá no prédio da mãe do Edu, mané. Que que é isso, mané? Que porra é esse, um homem elástico? Humilde, tá vendo aí, ó? Eu gordinho não consigo fazer essa porra, não. Eu gordinho não, mas vagabundo, vagabundo tem que ser magro, não pode ser gordo, não. Se vagabundo for gordo, já tá no prédio. Eu não consigo fazer esse tipo de atuação aí, não, ó. Caralho, vai passar? Passou, porra. Oi? Caralho, não passou, ele parece acreditar que conseguiu passar. Não vou pegar, né? Passou, mané. Porra, vai pegar o quê? Olha só. Daí, eu pegava Frontier. Daí, eu pegava Frontier. Tem aquelas bikes aí? Esqueça as bagulhas se for pegar a bike. Ford não, pá, Ford antigo. Frontier, vai. Confio em você. Porque se é pra se sujar, se suja direito. Isso, foi Frontier, na Frontier. O cara foi na bike. Caralho, ainda pegou a bike de cestinha, mané. E agora, mané? Mano, mas... Cadê o porteiro da porra desse prédio? Um, dois, dois... Meu Deus do céu, mané. Oi? Oi? Ele não vai... Ele não vai conseguir puxar, mané. Ele não vai... Eita! Oi? Que filha da puta! Praticamente o porteiro ajudou ele, véi. A portaria era virtual, mané. É, esse negócio de portaria virtual é complicado, mano. É, esse daí vai ali na feira do rosto e encontra bike, porra. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.